Música O deputado Rodrigo Minotto ocupou a tribuna para lembrar que a chamada PEC das Domésticas completa 10 anos de aprovação neste mês de abril A emenda constitucional garantiu uma série de direitos aos trabalhadores domésticos Representou um grande avanço onde um trabalhador doméstico hoje pode ter direito ao seu seguro desemprego ao adicional noturno, às suas férias remuneratórias, todos os direitos trabalhistas também foram assegurados ao trabalhador doméstico ao empregado doméstico, o que isso antes não existia O parlamentar lamentou que apesar da conquista desta categoria ainda há grandes desafios De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE no Brasil, de um total de 6 milhões e 300 mil profissionais da área apenas 1 milhão e meio trabalham com carteira assinada Em Santa Catarina, nos três primeiros meses do ano passado apenas 41 mil trabalhadores domésticos eram registrados num universo de mais de 144 mil profissionais Na época houve um grande movimento e mobilização do segmento para que os seus direitos fundamentais fossem realmente cumpridos Hoje em Santa Catarina nós temos mais de 100 mil empregados domésticos ainda na informalidade Isso representa essa informalidade e prejuízo ao trabalhador doméstico Por isso de nós fazermos essa menção, essa manifestação aqui na Casa Legislativa do povo catarinense para demonstrar a nossa satisfação, mas ao mesmo tempo uma preocupação de entender da importância e a necessidade de ser cumprido tudo aquilo que a legislação determina ao empregado doméstico seja ele homem ou mulher